é esse vídeo aqui eu resolvi gravar justamente por causa de um de uma coisa que aconteceu essa semana que até foi muito engraçada é usar a tecnologia ao favor de quem vai fazer o tcc então no caso aqui eu resolvi fazer se esse vídeo justamente para poder mostrar que tem ali ferramenta no dos aplicativos do google que vocês podem utilizar exatamente para isso não é então no caso aqui eu vou usar o mostrar pra vocês como é que vocês podem usar o google docs a favor de vocês para poder ganhar tempo e compartilhar o conteúdo entre entre quem você quiser compartilhar seja o grupo ou seja quem for então aqui ó tendo ali a conta do gmail na conta do google vai abrir aqui a janela de aplicativos lá do google e entra lá na opção documentos então aqui na opção documentos ele vai apresentar e vários modelos de documentos para você se quiser você faz até um tour aqui para poder conhecer o que ele tem ali com relação a a partir de documentos né o ideal é o que você criar o seu a partir de da tua idéia não precisa se preocupar com formatação com nada disso a idéia é o que é trabalhar com relação ao que você vai inserir no seu no seu trabalho né então aqui eu estou iniciando um documento não é eu vou clicar aqui para poder iniciar e um novo documento você pode até colocar lá o nome do documento para poder ficar registrado com quem você que quer queira compartilhar então por exemplo vou colocar aqui trabalho de conclusão de curso exemplo você pode pôr título provisório do seu trabalho alguma coisa que vai fazer você lembrar que esse cara é o seu tcc tá então aqui o que você precisa fazer você não tem e se preocupar com relação à formatação ainda você pode fazer a escrita do seu trabalho aqui de maneira com que todos tenham acesso e todos possam colaborar no na escrita do trabalho o ideal é sempre você fazer aí o uma uma verificação né na da forma como está compartilhando como está sendo editado como está sendo verificado então aqui você pode escrever como se fosse um texto normal do word por exemplo aqui você vai colocar a justificativa do seu trabalho então você já vem coloca aqui a justificativa escreve ali o a proposta né a importância do trabalho a importância deste trabalho está relacionada ao uso de rejeitos da construção é a uso de uma máquina é uma inovação é aquela história do impar da importância da relevância que a gente já falou no vídeo sobre justificativo depois você pode vir aqui colocar objetivos do trabalho então aqui pode estar escrevendo ali quais são os objetivos tanto gerais né quanto os objetivos específicos observa que você pode criar um texto aqui normal como se fosse um texto do word na realidade ele acaba sendo ali depois vai virar um texto dentro do word na realidade então aqui você pode fazer ali um parágrafo contando né como objetivos deste trabalho podemos podem ser destacados destacados podem ser destacados podem ser mostrados podem ser apontados então aí é uma forma como você vai escrever e aí coloca lá quais são os objetivos gerais ou objetivo geral ou quais são os objetivos específicos que exatamente está preso ao objetivo geral que você quer alcançar o importante aqui é o seguinte a partir do momento que você criou esse esse documento na sua área lá do google é bem legal você fazer o seguinte para você fazer algum alguns fichamentos que você vai utilizar no seu trabalho por exemplo você lê uma série de outros trabalhos você lê uma série de outros resumos de trabalhos naquele vídeo que eu mostrei para você poder criar ali o seu documento para não se perder ao longo do caminho é legal aqui no próprio texto que você está fazendo você colocar por exemplo trabalho do arquivo que você nomeou lá tá aí você põe lá o nome do arquivo nome do arquivo e da onde veio né e a procedência se é internet se é livro o que for e você faz o que aqui faz um breve resumo ou até uma síntese aqui resumo ou síntese do que você viu ali no trabalho e julga importante né o que foi relatado no trabalho e o que você julga como sendo importante para o seu trabalho então aqui você pode criar um histórico usando esse esse arquivo e no trabalho que vocês vão fazer em grupo vocês têm condições para poder juntar melhor isso daí de uma maneira com que você depois consiga dar uma sequência lógica ao seu trabalho lembrando que quando você vai escrever e tem de existir conexões com o que você está escrevendo um parágrafo amarra o outro parágrafo é extremamente importante fazer isso tá não pode deixar isso solto porque quem vai ler precisa saber qual é a verdadeira sequência que você está utilizando para você poder atingir os seus objetivos baseados no que você colocou com relação a objetivos com relação a justificativa do trabalho observa que aí não fiz formatação nenhuma se você quiser fazer alguma formatação tá por exemplo colocar esse cara aqui negrito ela o bold esse cara aqui também é você pode colocar lá pode ver que tem as mesmas ferramentas que tem lá no word estou colocando aqui negrito a eu quero justificar esse cara aqui ó só você vem aqui ó justificado daqui e ele vai salvando para você entendeu então você tem que ficar esquentando sua cabeça com relação a isso agora e mesmo porque depois quando você fizer o download aí sim você vai se preocupar em fazer sumário né se preocupar com relação às bibliografias tudo isso vai estar relacionado ao que você vai montar observa o seguinte que aqui você pode quando passar por exemplo para quem você vai compartilhar se você fez alguma anotação você pode inserir um comentário aqui ó da mesma forma que tem lá no word e vai aparecer ali para quem for receber para quem está compartilhado vai aparecer esse comentário então por exemplo se o seu orientador você compartilhou esse seu orientador ele poder por inserir alguma coisa aí vai ficar uma coisa muito rápida e muito mais fácil de trabalhar do que tem que ficar imprimindo um monte de folha levar para o seu orientador para ele poder ler da compartilhar por e-mail não precisa nada disso deixa tudo aqui e aí você faz o que compartilhamento então aqui por exemplo você pode pôr um comentário ou ele pôr um comentário tipo melhorar a justificativa é claro que ele não vai escrever só isso né ele vai ter que colocar porque que tem que melhorar fazer uma relação ali e apontar para você o que você precisa mudar né e comenta já vai ficar preso ali ó como uma condição que você tem que resolver então já fica uma pendência para você ali para você poder resolver e é muito simples de se trabalhar usando essa ferramenta tá depois de feito isso o que você pode fazer ó tem aqui é editar documento edições visualizações e tudo mais só que o mais importante é esse cara ó onde você vai fazer o que o compartilhamento então você vem aqui você vai ter lá a sua sua rede para poder compartilhar insere lá se tiver já na sua na sua lista é só você inserir o e mail e aqui você faz a opção né do que ele pode fazer se ele pode editar se ele pode comentar ou se ele pode visualizar geralmente quando você está fazendo um trabalho que é colaborativo você vai colocar a condição de pode editar né que ele vai poder editar junto com você porque senão não teria nem condições de fazer isso agora se você quer que só faça algum comentário você escolhe a opção do seu comentário geralmente é de edição aqui no avançado ele mostra o link compartilhado para quem vai receber é de quem é né o quem é o proprietário do do documento aqui você pode inserir as outras pessoas aqui você pode colocar o que é impedir que os editores alterem o acesso e adicione novas pessoas isso é uma limitação que você pode colocar aqui ó desativar as opções para fazer o download imprimir e copiar para as pessoas que comentam e visualizam você pode colocar essa condição onde só você pode fazer o que pode fazer o download pode imprimir pode copiar feito isso daqui você conclui o que você acabou de colocar ali como compartilhamento quem vai receber sabe exatamente como vai receber e o que vai poder fazer aqui é tem uma um histórico os comentários então esse histórico fica registrado aqui na sequência se por exemplo é nos comentários você pode escolher quem é quem né com relação às notificações e você sabe exatamente quem mexeu no documento então tem um histórico criado para isso se por exemplo uma pessoa que eu compartilhei fosse entrar agora e eu pedisse para ela poder escrever aqui e iria aparecer que ela estaria escrevendo e acrescentando alguma coisa no trabalho então é um modelo dinâmico onde pode haver ali uma condição de compartilhamento e contribuição por todos os elementos que estão envolvidos aí no trabalho aqui tem a agenda do próprio google né que você pode amarrar alguma atividade utilizando ali a agenda aqui é o google keep que seria também ali um gerenciador de tarefas que você poderia utilizar com relação ao seu trabalho e o google tarefas então esses elementos aqui depois eu vou fazer um outro vídeo amarrando algumas informações a ele na realidade o objetivo desse vídeo que eu estou fazendo agora é exatamente o que mostrar como utilizar o google docs nessa condição você poder fazer o que um trabalho colaborativo com quem está executando o trabalho de conclusão com você eu ainda vou fazer um vídeo um vídeo falando mais sobre os objetivos né eu deixei ali um último vídeo que eu falei sobre o que são objetivos como escrever esses objetivos e ainda vou fazer um vídeo onde eu vou me aprofundar mais com relação a isso porque eu percebi ainda que tem muitos alunos que estão com um problema com relação a isso daí tá espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixa de deixar não deixa de deixar não esquece de deixar o like aí tá no vídeo se você achou ele legal e fazer compartilhamento e também se inscrever no canal beleza então até o próximo vídeo e esperam que tenham gostado desse conteúdo até o próximo vídeo